Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro sortearemos simplesmente uma Alpe Dragon Lore, a Alpe mais lendária do CS, e mais 10 Facas Lore, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Carambites, 2 Baionetas e 2 Flipknife. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples. Basta utilizar o novo cupom CALVO no csgo.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. É aqui, é aqui e é aqui mesmo. Invisible. 6,50% chance de dar bom. 20 dólares a caixa. Dá para ganhar Gang, Mirhal, Wild Lotus, Medusa, Prince, Welcome to the Jungle, Lighting Strike, Wild Lily, Hot Rod, Fennec Fox, AK, Casey Hades, Desert Goblades. Ah, tem bastante coisa para ganhar. Uma caixa, 22 dólares. 10 caixas, 220 dólares. E eu vou abrir todo o meu saldo nisso. 4.500 dólares agora em caixa invisível. Ih, já deu spoiler. Ganhei uma Desert Fennec Fox. É isso mesmo. A primeira já veio. A Desert Fennec Fox paga as 10 aberturas. VH ou VH a Desert pagou as aberturas. Legal. Mas nós quer mais. Nós quer Gangnir. Nós quer Medusa. Nós quer Hal. Wild Lotus. É isso que nós está querendo. Nós quer Halpe Prince. Estou falando. Vem com o rei do Profit, caralho. Seguimos. Seguimos. Eu falei que eu ia abrir todo o saldo a Profit na tela. Eu falei que eu ia abrir todo o saldo. É isso que eu vou fazer. Ah, maluco. Eu estava com um pouquinho, um pouquinho a maré de azar ali, né? Só que como que quebra a maré de azar? Com o Profit God. Um Profit God quebra a maré de azar. E é isso. Agora eu quero uma Gangnir. Agora eu quero uma Gangnir. Ah, você é humilde. Eu quero uma Wild Law. Uma humildade em primeiro lugar, né, clã? Tá legal. A KKZH paga parcialmente as 10 aberturas. Eu vou guardar ela também. A questão é, a gente tá tão no lucro assim, que eu acho que não tamo, hein? Porque nós tinha R$4,500. Precisamos de mais. Precisamos de mais, é. Ah, já veio. Ó, ó, ó. Vitim. Acabou de ganhar uma Luvinha na Primora. Tá lá. Parabéns, Vitim. Veio uma Desert Fennec Force. A6. A KKZH. E M4 Hot Rod. Seguimos. Toma Desert Eagle Blaze. O pai é inzicável, irmão. Inzicável. Tá maluco? Ah, Saulinho. Mas tu tava ali, tu fez batalha contra os bots. Os bots te sacaneou. Mas, irmão, o pai vai e busca. Toma mais uma. Toma mais uma, então. Vamos. Tranquilão. Mais uma Desert. Ninguém mandou esses bots me dar uma surra nas batalhas. Agora eu vim cobrar com juros do CSGonet. Eu vim cobrar com juros. Tá. Desertezinha paga as 10 aberturas. Tá legal. A gente ainda tem R$1.300. Vamos, seguimos. Seguimos, seguimos. E digo mais. Eu vou vender tudo até eu ganhar Alp Gangner. Não, aí também não, né? Não, 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 não. Deixa aqui, ó. Deixa aqui, ó. Alp Gangner é difícil, clã. Não, relaxa. Nós ainda temos umas 20 caixinhas aí. Mais um... Ah, isso aí não, hein? Relaxa, relaxa, relaxa. Tá lá. Tá lá. Aqui foi bom. Nove... Eita, Ximba! Profite na tela do Ximbóviski. Parabéns, Ximba! Então toma uma Desert Eagle Blaze em sua homenagem, Ximba! Peguimos, mais quatro. Então toma, Alp Lighting Strike. Vamos ver quantos dólares eu amassei o CS GONET agora. 7.200 dólares. Eu falei. Eu falei que eu ia buscar com juros o que aqueles bot do caralho tiraram de mim. Eu falei que eu ia buscar com juros. E tá lá. 4.500 virou 7.200. Ai, Saulinho, mas isso não deu nem duas vezes. Não deu, mas deu 3.000 dólares de lucro. Tá ótimo. E eu vou solicitar essa Alp Prince. Não tem Alp Prince? Eu escolhi aqui, então. Deixa eu ver essa Desert Blaze o que deixa nós pegar aqui. Aqui seria pra sortear pra vocês. Aqui seria algo pra minha pessoa. Mano, eu tô com vontade de fazer uma loucura monstra, velho. Só azacar. Só azacar dá quanto? 1.000 dólares. Então foi. Ok. Ó, guys. CSGO.net, cupom SONHO. 35% de bônus no seu depósito. E lembrando que a partir do dia 1º de fevereiro, 1º de fevereiro, o cupom vai mudar pra cupom CALVO. Show? Dia 1º de fevereiro muda pro cupom CALVO. Então, ah, Saulinho, vou depositar em fevereiro. Usei o cupom SONHO. Posso participar do sorteio? Não. Porque o cupom vai mudar pra CALVO. Então, se você tem que usar o cupom CALVO. Então, pra participar do sorteio de fevereiro, tem que usar o cupom CALVO. Agora, Saulinho. Tô assistindo a live agora no dia 28. Qual cupom eu uso? SONHO. Que ainda não mudou. É no dia 1º de fevereiro que vai mudar. É, velho, sempre que eu, tipo, eu fico bem pra caralho. Aí eu vou, vou fazer loucura. Aí eu... E se a gente pegar uma luva Red Maze? Vocês acham essa luva Red Maze mais forte que a Emerald Web? A grande verdade que ninguém admite, a luva Jade combina muito mais. Será? Pô, agora eu tô meio que na duvidazinha, tá ligado? Se eu vou de Red Maze ou se eu vou de Emerald Web? O que eu vou pegar? Eu tô com 1.400 dólar, eu vou pegar. A que eu escolhi, eu vou pegar. O que o chat falar, eu vou. Ó, uma enquete. Qual luva eu pego? Sete votos na Emerald Web? É, vai ter Emerald Web, mano. Vamos ver, tem como votar aí. É só votar, mano. Ó, mas é uma disputa que tá até que acirrada, hein? Esse resultado leva até pro segundo turno, né? Leva até pro segundo turno. 97 a 70, Emerald Web. E é ela mesmo que nós vai atrás. Tem mais delongas. Aqui é tiro de 50 dólar e ferro. Bora. Pode comemorar. Eu falei! Ainda tem saldo pra buscar a outra. Uhul! Vamos, clã. Ah, eu vou aceitar ela do jeito que ela vier. Ah, saldo, mas se ateia. Foda-se a teia. É ela, e é ela, e acabou. Chama, clã. Pra quem tá assistindo esse vídeo e não tá entendendo nada, por que que eu tô meio tchotado, é que olha isso aqui. Olha o fumo. Fiz uma, duas, três batalhas de mil dólar. E os bots me limpou tudo. Aí eu fiquei maluco. Vai não. Já cobrei com juros. Já cobrei com juros. Coisa linda. Já cobrei com juros. Pô, eu cobrei o CS Gonete, né? Eu ainda não cobrei os bots. E é o Shark que eu quero amassar. É ele. É ele que eu quero amassar. É o Shark. Bora. Aí, o Bot Joy, esse filho de... Ai, meu Deus. Tamo na frente. Gente, não comemora. Não comemora, não comemora, não comemora, não comemora, não comemora. Ganhamos, porra! Uhul! Vamos, clã. Vamos, clã. 10 mil dólares mais a luva que acabou de chegar. Aqui forramos o mundo. Adeus, zika. Adeus, zika. Já aceitei essa luva do jeito que ela tiver. É isso mesmo. Tá lá. Qual o preço dela na Steam? Ah, não tem preço, porque ela é mais de 10 mil reais. Tem encomenda dela por 10 mil reais. E ninguém vende. Por quê? Porque ela é mais de 10 mil. Ela é mais de 10 mil. E olha o que chegou pra nós sortear pra vocês. Olha o que chegou. Isso aqui é do sorteio de fevereiro, hein? Isso aqui é do sorteio de fevereiro. Olha essa daqui. Olha essa daqui. Mano, veio com a teia, hein? Float 012, ok. Podia ser 014. 012, ok. Teiazinha na mão esquerda. Na mão direita tem teia? Tem teia na mão direita. Legal, já vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Com a M9 Phase 2. E com a Butterfly Gamma Topper. É isso, guys. Esse daqui é o kit enjoado. É o kit enjoado. Vocês querem ver uma última loucura pra gente finalizar o vídeo de hoje, então? Eu não tenho interesse em pegar este item em questão. Em solicitar pra minha conta. Por quê? Porque eu gosto de pegar skin pra sortear pra vocês e tal. É um item fantasiado de pix. Se eu ganhar, eu acho que eu nem vou solicitar, mas vai virar mais saldo pra nós buscar mais coisa. 3, 2, 1, foi. Acabou. O Titan é nosso. É nosso. Eu acho que eu vou pegar, hein, mano? Será que ele tá disponível? Ah, ele não tá. Ele não tá. Será que não tá mesmo? Ou será que ele tá um pouquinho mais caro? Ele tá. Ele tá. Ele tá. Ele tá, mas não tá. Ele tá, mas não tá. Ele tá, mas não tá. Meu provébile, 96%. CSGol.net cupom sonho 35% de bônus. Em fevereiro é cupom calvo. Um calvo. Ganhamos o Titan. Eu, sendo bem sincero, gostaria de ter se item no meu inventário como investimento. Porque é um investimento bem foda. Só que como a maior parte das skins que eu tenho no meu inventário é pra sortear pra vocês, não faz muito sentido eu ter um Titan, porque, pô, vou sortear um Titan, é melhor eu sortear um Pix de uma vez. Tu não vai conseguir nem usar o Titan pra jogar uma semana. E com certeza tu vai vender o Titan, tá ligado? Se for pra sortear um Titan pra vocês, é mais fácil eu sortear um Pix. Mas é isso, guys. CSGol.net cupom sonho 35% de bônus no seu depósito. Chama no Profit. E se você estiver vendo esse vídeo em fevereiro, cupom calvo. Cupom calvo. Não usa o cupom sonho em fevereiro, porque senão você não vai poder participar dos sorteios, meu filho. Com calvo você participou dos sorteios, fechou? É nóis. Tchau. Tchau.